Bom, por falar em vergonha, né? Você vai ver agora uma situação que parece surreal. Um homem que se envolveu num acidente de moto foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital de urgência aqui do estado de Sergipe. O detalhe é que, como se não bastasse exatamente o acidente, a dor inclusive que ele está sentindo por conta de uma fratura, o caminho até a unidade de saúde foi mais que agonizante. Quer saber por quê? Confere aí, vá, põe na tela essa vergonha. A parada de bebidas aumenta muito a dor enorme que ele já está sentindo. Ai, devagar! É isso, mais uma vez a gente vem pedir o apoio das autoridades de alguém para soltar essa entrada do uso. Seria hilário se não fosse trágico, né? Que só falta parar a unidade, descer do carro, pegar uma maca e levar na munheca. Pelo amor de Deus, a que ponto nós chegamos? Parece uma bobagem isso, mas não é. Faz uma diferença enorme. A diretoria de infraestrutura da Fundação Hospitalar de Saúde informou que devido a uma obra na unidade de saúde, houve a deterioração do asfalto. Palavra bonita, bonita essa, né? Afirma também que o recapiamento asfáltico será feito ainda na primeira quinzena de novembro. Até lá, não vá de ambulância não, porque você vai sofrer, viu? Tchau, tchau.